Fala pessoal, começando mais um vídeo com o canal Quebra de Rotina, já peço o seu like, sua inscrição, seu compartilhamento. Você que quer mudar de vida através dos ensinamentos do Vidente Sganiá, clica aí no primeiro link da descrição, nos chama no WhatsApp e fala que você quer fazer o curso, quer aprender coisas novas, quer ensinar somente no curso e não ensina nos vídeos, beleza? Bom, eu vou rodar pra vocês agora aqui uma previsão polêmica, tá? Uma previsão que vai dar o que falar do Vidente Carlinhos. Ele revelou algumas coisas aí muito interessantes que vocês vão ver nesse vídeo. Peço que assistam até o final, tá? Porque senão às vezes vocês perdem um detalhe e depois vão opinar alguma coisa aí que o próprio Carlinhos já falou no final do vídeo e você não assistiu. Então é importante que assista inteiro, beleza? Pode rodar então esse vídeo aí com essa previsão do Carlinhos Vidente. 03, esse é o telefone pra vocês falarem com o Jorge Mineiro, tá bom? Precisa entrar em contato pra vocês saberem fazer doação, pra doação. Então deixa eu tirar aqui que eu já fiz minha demonstração e agora eu vou falar com vocês. Ó, vocês lembram que eu tenho as previsões aí? Eu não vou citar nomes, tá? Preste bem atenção. Eu falei pra vocês que teria três apresentadores de televisões que estavam no cai, mas não cai. Cai, mas não cai. Que não tem nada a ver com o que eu acabei de falar aqui agora. Preste bem atenção. Quando eu falo cai, mas não cai, pessoas que infelizmente estão indo embora. Vocês podem preparar que de agora até o mês nove, ou dois meses só, dois meses, vocês vão ver que uma daquelas previsões que eu falei, não adianta vocês procurar aquelas pessoas de nove, de quinhentos anos, não, porque eu não estou falando de pessoas de quinhentos anos não, tá? Então preste atenção. Da agora até o mês nove, nós estaremos perdendo um dos maiores apresentadores do Brasil. Um. Aguarde. Aí vem o idiota falando, tem quinhentos dentro do Brasil. Tem porra nenhuma. No Brasil mesmo tem, se tiver apresentador mesmo aí que decide de arrancar o fio do cabelo da sua cabeça, de comover as pessoas. tem uns três, tá? Então esse já tá na internet. Ah, outra coisa, deixa eu falar com vocês. Eu venho falando. Voltando pra avisar vocês que caiu. Preste bem atenção, gente. Qualquer pessoa que chamar vocês esse final de semana aí no internet, no Facebook, no Instagram, qualquer pessoa que chamar vocês aí, vocês não caem. É golpe. Eu não ligo pra ninguém. Eu não te convido em Facebook. Eu não te convido no Instagram. Eu não ligo na sua casa. Qualquer pessoa que eu fizesse com vocês, não entra. Eu vou estar atendendo hoje, depois do meio-dia, gente, tá? Eu passei muito mal de ontem à tarde pra cá, mas muito mal mesmo, tá? Mas muito mal mesmo. Achei que eu ia bater a bota ontem, tá? Então eu peço desculpa a vocês que tenham ligado e não conseguiu falar, mas vão conseguir falar hoje depois do meio-dia, gente, tá? Eu estou deixando passar a reação de um remédio que foi tomado quatro e meia da manhã, tá? E ele deixa a gente sonolento. Então eu tenho obrigação de falar pra vocês. Então, a partir do meio-dia eu vou estar atendendo. Eu pedi que até onze e meia já passou e eu volto a atender vocês, tá? Não adianta estar atendendo vocês falando coisa com coisa. Não resolve, né? Eu quero... Eu gosto de ter começo, meio e fim. Então você que tem um compromisso comigo e eu tenho um compromisso contigo, então presta atenção, gente. A partir do meio-dia eu estaria atendendo. Eu peço desculpa a vocês por não ter atendido vocês no dia de ontem. As pessoas que tentaram falar comigo. Tem pessoas aí... Todos vocês são importantes, mas tem gente aí que tá pensando em se matar, não conseguiu falar comigo. E eu fico muito triste com isso, porque eu gosto de estar orientando as pessoas, eu gosto de estar dando carinho pras pessoas, entendeu? Às vezes as pessoas precisam uma palavra no coração, a pessoa precisa ouvir uma palavra de amor, uma palavra de sentimento e infelizmente ontem eu não pude estar fazendo isso na parte da tarde. Isso me doeu muito. Então eu peço desculpa a todos vocês, a vocês que são clientes, a vocês que ainda não são, mas que estão tentando falar comigo. Hoje, a partir do meio-dia, aí eu não tenho hora pra parar. Eu vou estar atendendo vocês. Eu passei muito mal essa noite, de verdade mesmo. Na parte da tarde, então, eu vou falar para vocês um negócio. O negócio foi feio, tá? Então, eu passei muito mal, mas muito mal. É que no... Ontem de ontem eu não falei pra vocês. Ontem, ontem, é isso mesmo. Eu comecei a adormecer as pontas dos dedos da mão esquerda e de repente... Tá vendo eu falando aqui? A gente tá crescendo um negócio aqui. Só que isso aqui é normal. Só que esse negro que você tá vendo aqui em mim, ele apareceu aqui. Ele apareceu aqui. É como se você pegasse uma câimbra que a sua perna estica e aquele negro estufa pra fora e a boca vai junto. E eu não podia nem olhar por um lado nem por outro. Era como se tivesse o câimbra, mas não tinha dor. Eu não tinha dor nenhuma. Era só uma câimbra. Não sei lá. Não era câimbra. Câimbra até dá dor. Era um negro que estufava pra fora aqui. Assim, ó. Ficava bem violento. Quer ver, ó. Não dá pra fazer igual. Aqui estufa aqui, ó. Fiquei um negócio grandão aqui e a boca entortou pro outro lado. Entendeu? E ontem à noite, e eu ainda falei, eu estive até bem na tarde da manhã e na tarde eu comecei a sentir muito mal, mas mal mesmo. Tá? Muita queimação nas costas. É como se você come uma coisa quente. Já colocou alguma coisa quente na comida quente que ardeu as costas? É daquele jeito. E as mãos durmentem e aí a gente está no pior. Tá? Até mesmo que a região que eu tô aqui em Paulínia, ela é um pouco afastada da onde tem médico aqui. Entendeu? Então é isso. Então, eu, é... lamentavelmente está desse jeito. Mas hoje, eu acredito que o remédio eu tô tomando o remédio como foi passado e eu acredito que agora, até depois do meio dia, eu esteja trabalhando. Porque o efeito do remédio, ele foi tomado quatro e meia da manhã, tá? Ele é tomado, é de... são três comprimidos por dia, tá? E... remédio colocar na língua, colocar não sei aonde. Então, é esse tipo de coisa. Então, eu acredito que até meio dia eu volto a atender vocês. Eu espero que vocês entendam. Amo vocês. Muito obrigado pelo carinho, pelo amor. Gente, tem muita gente usando meu nome na internet. Às vezes eu penso em desistir, mas ao mesmo tempo que eu penso desistir de trabalhar, eu penso ao mesmo tempo nas pessoas que precisam de ajuda, nas pessoas que precisam de alimento. Infelizmente, esses canalha não vai parar nunca. Então, e a justiça nossa não fazem nada, tá? São mais de vinte e poucos boletins de ocorrência, com o meu nome. E se eu tivesse fazendo desde quando começou, eu deveria ter mais ou menos aí uns quinhentos boletins, que não resolvem nada. E ele sabe que é sempre as mesmas pessoas e não fazem. Vai lá, intima as pessoas, chama na delegacia, os caras ainda falam que ganhou muito dinheiro, que ganhou, que ganha, não sei o quê. E... e chega lá e vai embora na boa, não acontece nada. Não acontece nada. Então, aí vem família, chama a família. E pior que nós sabemos, é gente de Apucarana, é gente de Londrina, é gente de... bom, nós já sabemos tudo aonde são as pessoas. Só que, infelizmente, a lei não faz nada. Então, eu já pensei em parar, em desistir. Em desistir. Só que eu estaria desistindo de quem? Desistindo de vocês, desistindo de trabalhar, levar comida para as pessoas que precisam. Desistindo daquilo que é minha filosofia de vida, levar comida para quem precisa. morreremos juntos, mas morreremos fazendo o bem ao próximo. Essa é a minha meta. Só que, infelizmente, os banidos estão usando de muita... de muita fé, de muita coragem e a justiça nada faz. Até mais tarde eu volto a atender. Meio-dia eu começo a atender todo mundo, tá bom? Amo vocês. Um sábado abençoado para você e para a sua família. Um sábado cheio de bênção. Um sábado que muita alegria, muita paz. Em nome de Jesus para vocês. Fiquem com Deus. Boa sorte. Olá, gente! Olá, minhas amigas, meus amigos. Hoje eu estou... vou direcionar esse vídeo. Eu quero que vocês mandem para mim. Eu vou fazer um pedido para vocês aí da região de Londrina, Apucarana. Vocês de onde mercado? Por exemplo, eu quero mandar esse recado aqui para o pessoal. Esse pessoal riquíssimo aí, atacadão, tá? O mercado super mufato. Nós pretendemos nos próximos dias entregar aí na região de Londrina, Cambé e nessa cidade vizinha, aí no Paraná, cerca de 1.500 cestas básicas. Mas para nós fazer isso e matar a fome de muitas pessoas que precisam e não têm condições de comprar, que agora desempregados, não podendo pagar aluguel, em desespero dentro de casa, vendo faltar tudo dentro das suas casas, aí eu pediria ajuda a quem? Aqueles mercados que eu cansei de comprar várias e várias cestas básicas para fazer doação. Por exemplo, o super mufato aí da região de Londrina, a rede super mufato, que é muito gigantesca, tem todo o Paraná. Há o super mufato aí de Londrina, há toda a rede super mufato. Pedi também para a rede atacadão, vocês do atacadão aí da região de Londrina, do Paraná, eu pediria a vocês que nos ajudem a gente a conseguir essas 1.500 cestas básicas, e vocês vão ver a gente estar entregando essas cestas para as pessoas que precisam. Não precisa que a cesta básica seja grande, tá? A gente pede que vocês façam a doação para a gente de cestas básicas, quem sabe aí o super mufato, o atacadão, a rede atacadão, todo, açaí aí de Maringá, possa entrar em contato com a minha equipe, e nós todas essas redes de mercado em geral, se todo mundo ajudar, gente, 1.500 cestas básicas não vai ser muito. Então, agradecendo a todos os supermercados, a vocês que possam nos ajudar, eu estou pedindo para vocês, que todo mundo sabe que o meu trabalho social é levar comida para quem precisa. E hoje, não seria diferente eu pedir uma ajuda para uma rede de mercado igual eu tenho, o super mufato, tá? Aliás, tem um programa lá em, da Olga Bonjovana, de meu nome, explodiu lá na COP 2014, e também pedir para a rede atacadão, açaí, a todos os mercados, supermercados, que possam nos ajudar. Se todos nós se unirem, gente, nós podemos doar muito mais do que 1.500 cestas básicas. E eu peço a vocês que nos possam ajudar. E o contato para vocês entrarem em contato, para poder entregar esse... É só vocês ligarem nesse número, 44 99 13 40 203. De novo, 44 99 13 40 203. Entre em contato com esse telefone, e vocês vão poder nos ajudar a entregar. Espero contar com a rede super mufato, que é maravilhosa. Contar também com as redes de atacadão, açaí e outras redes, como atacadão do Paraná. Muito obrigado pela ajuda, e que Deus abençoe a todos. Bom, meus queridos amigos, eu quero muito saber a sua opinião aqui embaixo, né? Se inscreva nesse canal, pegue esse link aqui, manda lá no WhatsApp, manda lá no Facebook, isso ajuda muito esse canal aqui, continuar crescendo, tá bom? Vejo você em um próximo vídeo, um forte abraço, e até mais. Bom, pessoal, calma aí, não feche o vídeo. Eu estou deixando aqui o link na descrição do canal do Vidente Rodrigo Tudor. Dá uma passadinha lá, que em breve ele vai fazer grandes sorteios lá no canal dele. Eu também estou deixando o contato dele aí na tela, para você chamar ele lá no WhatsApp para fazer uma consulta e saber um pouco mais da sua vida. Muito obrigado, e inscreva-se no canal do Rodrigo Tudor.